Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Vamos falar de qualidade humana? É o que diferencia hoje as pessoas dentro das empresas. Quando você pensa que vai trabalhar na empresa A ou na empresa B, ou você que é empresário pensa em contratar alguém para desenvolver um cargo dentro da sua empresa, qualidade humana é fundamental. É um divisor de água dentro das empresas. Há muitos anos trabalho na área de recursos humanos com treinamentos e palestras específicos, desenvolvendo o melhor das pessoas. Tanto na parte comportamental, vocabulário, postura, ética profissional, itens que podem contribuir para a formação dos seus colaboradores. É por isso que quando você pensar em contratar alguém para treinar o seu pessoal na sua empresa, pode contar comigo, Débora Martins. Tchau, tchau.